. Beleza? Bonito aqui em? Ali é a Serra Negra? Aquela serra é a Serra Azul? É, é a Serra Azul. Bonito demais! Serra do Lampião? Que louco! É muito bonita a região aqui. Você está indo para a Serra Azul? Beleza! Então vamos embora, né? Então vamos, né? Falou! Prazerão falar com você aí! Tchau!